É colossal, o técnico Carpini chegou encarregado de fazer mudanças no time do Vitória, não só na postura e a forma do time jogar, mas também em algumas peças individuais, mas parece que ele vai precisar fazer alterações obrigatórias. Digo isso porque saiu já o possível julgamento ou não do nosso zagueirão Wagner Leonardo e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas segura um pouquinho aí a emoção, daqui a pouco a gente vai para o vídeo, antes eu preciso falar de uma novidade muito top, a partir das quintas-feiras, a partir já dessa quinta-feira, todas as quinta-feiras, às 20 horas, vamos estar com o nosso podcast bancada de primeira, com a presença de sempre, né? Michel Souza, Leia Araújo e Américo Chamusca, então você já é convidado, especial, faz de conta aí que é fofoca, espalha para seu vizinho, para sua família e vai ser muito top e a sua presença é fundamental nesse nosso podcast, tá bom galera? Eu quero agradecer a todos pela moral de sempre, tá? Antes da gente ir para o conteúdo também, gostaria de te pedir que você dê uma fortalecida com like neste vídeo, tá? Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo como esse. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro é claro, vamos para o vídeo! O Vitória pode perder um dos seus titulares para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro O STJD marcou o julgamento do zagueiro Wagner Leonardo por conta da expulsão contra o São Paulo em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A O defensor, que foi expulso aos seis minutos de jogo, foi citado em três artigos do CBJD O primeiro foi o artigo 254A Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente A pena prevista é de 4 a 12 partidas O segundo artigo foi 258 Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva Desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões que prevê uma pena de dois a seis jogos de suspensão Por ter retornado ao campo de jogo no intervalo para conceder entrevista, Wagner foi citado no artigo 258B Invadir local destinado à equipe de arbitragem ou local da partida, prova ou equivalente durante a sua realização Inclusive no intervalo regulamentar, este último prevê uma pena de uma a três partidas O julgamento ocorrerá no dia 22 de maio, às 10h30 Caso seja punido, a suspensão só valerá para o campeonato brasileiro Assim, ele poderá jogar normalmente contra o Botafogo na Copa do Brasil Pois é, Colossal É, rapaz, parece que Wagner Leonardo possivelmente pode ser julgado, né? Por conta da atitude imatura que ele tomou naquele momento Teve gente que achou que foi o certo a se fazer Mas eu já dei a minha opinião sobre isso, né? Eu acho que um jogador experiente, apesar de ser jovem, experiente com rodagem em vários clubes Deveria saber que não é certo fazer o que ele fez Independente de a expulsão ser ou não correta ou incorreta, gente Mas o que ele fez foi errado, sabe que não pode Depois de ser expulso, o jogador não pode estar mais aos arredores e nem ali próximo ao campo Tem que ir para o vestiário, tomar sua ducha e esfriar sua cabeça Depois tomava qualquer atitude Eu dei uma sugestão de que hoje as redes sociais têm um poder muito grande E ele poderia ter ido para as redes sociais questionar, fazer o questionamento E nós, criadores de conteúdo, poderíamos até ajudar com o engajamento através disso Mas ele tomou uma atitude isolada, né? Mesmo contra toda a assessoria de marketing do Vitória Mesmo contra a equipe, ele tomou uma atitude isolada Wagner Leonardo, que é um dos líderes da competição, um dos melhores jogadores do time Pode ser prejudicado por conta de uma infantilidade A gente tem que ser realista e falar o que é verdade, o que é verídico ou não Eu estou aqui expondo a minha opinião e quem discorda está tudo certo também E a gente precisa muito do futebol de Wagner Leonardo Eu digo e repito, é um dos líderes e um dos melhores jogadores do elenco Ainda mais a gente que não tem tantos jogadores assim, defensivos Que tem a confiança total da torcida Temos Bruno Vini, que joga pelo lado direito E o possível substituto de Wagner Leonardo, caso realmente ele seja julgado Vai ser Reinaldo, um jogador que tem pouca minutagem Não teve muitas oportunidades com o Léo Condé Mas acho que as poucas vezes que ele teve a oportunidade Ele até não comprometeu Apresentou um bom futebol, mas é claro que não está no nível de Wagner Leonardo Que apesar de já ter um certo entrosamento com o resto do elenco Forma uma dupla com Camutanga muito boa Ele tecnicamente é um zagueiro muito bom Canhoto, técnico, sabe sair jogando Que são as credenciais do novo técnico Que gosta de uma defesa que tem que sair jogando Carpini, por onde passou, treinou o seu time dessa forma E iremos precisar muito do futebol de Wagner Leonardo Que é um dos zagueiros, se não o zagueiro Eu posso dizer que é o zagueiro mais técnico do plantel Então o Reinaldo vai ter a sua oportunidade Caso realmente Wagner Leonardo seja punido Pegue esse gancho aí E vamos torcer para que tudo dê certo Para que ele não pegue esse gancho E para que ele repense e não tome mais atitude isolada como essa Vai servir de lição para os outros jogadores também A gente sabe que querendo ou não Vitória por ser um time Como é que eu posso dizer? Do Nordeste Pode ser julgado Pode ser olhado Sendo mal visto por grande parte da arbitragem Não é de agora que a gente vive isso A gente sabe que os times desse eixo aqui Querendo ou não São injustiçados Mas não adianta tomar atitude isolada Para prejudicar o time Porque ele não só se prejudicou Mas prejudicou o time também Então que sirva de lição tudo isso Que sirva de reflexão Para que não tome mais atitudes como essa O Vitória mais do que nunca Precisa dos seus melhores jogadores Nesse momento complicado E agora vamos enfrentar o Botafogo Um jogo muito importante E precisamos do elenco reforçado Já estamos sofrendo com bastante lesões Então precisamos do elenco bastante reforçado Mas essa é apenas a minha opinião colossal É claro que a sua opinião é que conta aqui Neste vídeo Então este é o seu momento Deixe tudo aqui Deixe a sua opinião aqui Que eu estou lendo nesse momento E prometo responder a todos assim que puder Porque este vídeo está acabando imagens Mas vai continuar aqui embaixo Nos comentários O nome da palavra é gratidão Eu fui mas eu volto logo Não fica com saudade não Tamo junto O forte abraço Fiquem todos com Deus Eu fui e até a próxima Valeu Colossais